o que é isso que é sua smile não dá não vê tudo bem salve galera do vídeo bug tamo aqui novamente vamos lá lua belita então galera vai ser diferente tá certo vai fazer um joguinho aqui agora vocês vão acompanhar aí vamos ver quem vai ganhar esse joguinho aí e vamos comentários que vocês acham que vai ganhar aí coloca aí comentar aí galera curta segue a gente aí tamo junto bom gente o jogo é muito simples tem aqui várias opções a gente vai escolher a opção animal e você tem que colocar na sua testa né e sem saber qual é o nome que tá na sua testa você tem que adivinhar as dicas que as pessoas vão te dar você tem que adivinhar qual é o animal que você é e o nome do jogo é quem sou eu então vamos começar com o vini começa aí vai bela nós vamos dar as dicas aí coloca na testa dele bom gente o primeiro o animal do vini chega perto da câmera vini você rápido que adivinhar é ele gosta de ele fica na gaiola passarinho é que é mais bela me ajuda a você que é mais bela me ajuda a gente tem que ter uma dica é ele ele gosta de andar naquelas rodinhas rodinhas é um 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 acertou 35 segundos o vini acertou em 35 segundos foi bom mas demoração de cair tem que ser mais de jeito também nada a ver a gente a gente deu a dica rápida se vocês acham que a gente deu a dica rápida coloca aí nos comentários você que foi fraco agora é a vez de quem pode ser minha vez agora vai começar aí e aí belinha vamos dar as dicas em mim ele canta de madrugada é o galo vai falar coloca aí vai belinha agora a vez da pena vai começar a chave belinha você o que é isso pode fazer minha pra galera pra ver se alguém conhece gente se vocês sabem o que é isso coloca aí nos comentários eu não sei eu nunca vejo essa casa a gente não vale é isso aí vai ter que passar é um sal de yak lac, yak nunca vi esse demais vou precisar de acontecer Então Bella vai ter que ir de novo Mika aqui fazendo barulho Vamos lá Vamos lá, agora vai Outra vez a Belinha agora Dá as dicas pra Bella Ele voa Ela tá bagagem Não Ela ganhou de mim Ela fez em 54 segundos Não, gente Era pra eu que ia ter ganhado O que foi, Loma? Sempre que eu vou lá Até eu confundi agora Vamos passear Vamos passear Loma, não quer que a gente vá passear, gente Só que a gente fica aqui Vocês querem ir pra onde? Só dar uma volta? Só passear de carro, no carro mesmo Só pra gente ver a paisagem Passear um pouquinho antes de dormir Tá certo, então eu falo o seguinte Vocês fiquem me esperando lá na frente Que eu vou tirar o carro Vai tirar o carro da garagem? É, eu vou tirar o carro Vocês me esperam lá na frente, tá? Fechou Vou pegar lá no estacionamento do carro Vamos embora Gente A gente tá aqui na rua, né? A gente tá aqui na rua, né? Esperando o filme Que ele disse pra gente ficar esperando aqui na frente Só que até agora ele não apareceu, gente Tá demorando tanto Acho que aconteceu alguma coisa, Bela O que você acha? Ele deve ter esquecido A gente tava o carro dele na vaga Será, gente? Vamos ver, né? Mas aqui tá bem esquisito É bom que ele chegue logo, gente Que verdade A galera chegando aqui no estacionamento Vou pegar o carro agora Capacilhar agora com a menina Vamos embora Tem lá aqui pra vocês Vou parar a gravação agora, galera Pra chegar lá em cima Eu vou avisar vocês Vou ter que buscar as meninas Ai, gente Agora sim O Vini tá saindo com o carro Finalmente Ainda bem, né? Vamos ver lá Esperar ele, né? Pra gente poder entrar E aí Gente, devolve o carro do Vini Ele tá indo embora com o carro do Vini, gente E agora, gente? O que a gente faz? Ele foi embora Ele foi embora Por conta dela Gente Galera, eu tô chegando aqui no apartamento Vou tentar pra gravar pra vocês Pra ver se a gente encontrar as meninas Ai, cadê a dor? Ainda bem que encontrei vocês Vocês não vão acreditar Os Smiles Os Smiles Os Smiles Os Smiles roubou teu carro Como assim? Cadê? Ah, não Ah, não Ah, não Minha chave caiu Ele tava no teu carro Dirigindo o teu carro E era o Smiles mesmo Um azul Eles me perseguiram Eu acho que minha chave caiu A gente achou que você tava dentro do carro Junto, sei lá Acho que minha chave caiu Vamos entrar E você também viu, Belinha Eu vi Vamos entrar A gente vai entrar pra cá Ah, não acredito Vem de meu carro Calma, Vini Você já recuperou Quando eles Vai recuperar de novo A gente só precisa saber Por que eles pegaram o seu carro Por que eles pegaram o carro do Vini, gente? Qual que é os comentários? Vamos entrar Vamos entrar A gente conversa Porque tá muito perigoso Então, galera Foi isso Mas, assim Pelo menos eles roubaram o carro Mas não fizeram nada com vocês Que era o meu medo, entendeu? Porque eu vi que tava os três lá no estacionamento Eu fiquei com medo deles irem pegar vocês Porque eles vieram atrás de mim Pelo menos eles levaram o carro Mas não fizeram nada, né? Gente, o que será que eles Querem com o carro? Ah, eu acho que eles só quiseram fazer a maldade, né? Não sei qual nem brilha Nem me chamar toda a atenção É, mas eles podem pegar alguma coisa Que eles estão precisando Não sei Eu nem sabia que eles sabiam dirigir, né? Será que era feliz quando quer? E se daqui eles acharam que ele tava no carro? É, pode ser também A gente pegou ele e a gente entrou no carro Verdade, Lu Eu não tenho pensado nisso É mesmo, galera Comenta aí O que é que vocês acham? Pra que eles querem ir pra roubar meu carro? Isso é pra isso Agora eu vou ter que ir atrás Vou tentar recuperar meu carro, galera No próximo vídeo eu vou botar isso Se eu vou conseguir recuperar meu carro, tá certo? Ela avisou que não era pra gente passear, tudo Foi bem Ela ficou latindo Então é isso, galera Roubaram o meu carro hoje Os smile Mas, pelo menos, não aconteceu nada com a gente, né, galera? Não é Então é isso Então deixa o like aí Se inscreve Curta aí pra ajudar a gente Pra recuperar o meu carro Boa Comenta aí, galera O melhor plano que tiver aí Eu vou postar aí O melhor plano que tiver pra recuperar meu carro, tá certo? É isso aí Então é isso, galera Tamo junto Se inscreve aí no Facebook Valeu Valeu E aí E aí E aí E aí Obrigado.